O que foi difícil? Porque o que Deus tem reservado pra você não se pode medir com palavras. O que Deus vai fazer é coisa maravilhosa até o final desse retiro. O que você tá vendo aqui não é nada comparado com o que Ele reservou para o final. Como vai ser minha vida depois que eu sair daqui? Será que eu vou continuar firme como eu me sinto aqui dentro? Vai depender do quanto você alimentar o seu espírito, a sua vida espiritual. Se você alimentar sua vida, sua fé, alimentar cada dia, mas se alimentar mesmo, ter sede de Deus, provocar em você estabelecer uma separação, como nós pregamos, mudar o seu caminho, você se envolver mesmo com as coisas divinas. Quando vier os conflitos, lembrar que a promessa do Pai que você chegue no final, os conflitos vão existir sempre. Vão existir sempre. Vai chegar uma hora que você vai ter que decidir. Ou a carne, ou o mundo, ou Jesus. Você tem que decidir por Jesus. E quando você decidir por Ele, você vai sentir-se cada vez mais perto dEle. E cada vez mais longe do seu passado e do mundo que te aprisionava. E a vida vai passar a ter sentido. A vida vai passar a ser diferente. Tem dias que oração não resolve. Olha aqui pra mim. Tem dias que oração não resolve. Tem dia que irmãos na fé não resolve. Tem dia que seu amigo não resolve. Tem dia que você só vai ter a palavra de Deus pra te ajudar. E nesses dias que você tiver a palavra de Deus, você pode dobrar o seu joelho, falar com Deus e dizer, Pai, fala comigo, me ajuda. Ele vai te ajudar. Porque o que Ele diz, Ele não mente. Ele diz, repita, Ele é o socorro bem presente na hora da angústia. Naquele momento mais difícil da sua vida, abra a Bíblia, clame a Deus e peça a Ele uma direção. Ele vai te dar. Amém? Erga os braços. Fala pra Ele. Tem que ter, Jesus. Tem que ter mais, mais. Diga. Quero muito mais. Restituir o que.